E atenção, atenção galera do Caste Clube, o sucesso vai começar agora, apagam-se as luzes, aqui do Caste Clube, Roberto do Montesi e Armando, trazem ao clube, Caste Clube, Brasas do Forró! A Máquina Quente do Sucesso! Como se fosse a primeira vez! Puxa o vale, Didi! A Máquina Quente do Sucesso! 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 Pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você levou Reacelerar o povo na paixão Pra recomeçar Quero dizer que volta meu sorriso Fazer que eu e você no paraíso Quero dar um novo amor Um surco de mim E abraços do forró E no fim da terça do sucesso E ganhou o infernal do lado de Fortaleza Onde o olho em tudo E o olhar E o olhar Outra vez E se não o marco a deriva Na sua doença e na sua vitória Não sei se nessa vez vai dar pra ser Tô ferido, tô surrado e sei razão Me diz o que fazer Preciso abriu a minha vida Preciso vincular esta ferida Olha, te esquecer de beijo E encontrado em braço Bota a mão lá em cima de uma vacina Pra recomeçar Pra recomeçar Abri meu coração Com esse novo amor Reconceler o mundo que você pegou E encender o povo na paixão Pra recomeçar Reconceler o mundo que você pegou E acender o povo na paixão Pra recomeçar Quero trazer de novo E um sonho que isso Fazer eu e você No paraíso Quero amar com você Eu vejo o sucesso que está no nosso segundo CD Ao vivo, o suporte de Deus A Roça Hernanda Compeaz Meu nome é Isaías E se fala por aí que não me ama Ou seja, eu já não senti mais nada Mas a noite eu penso em sua cama Em sua solidão, na madrugada O telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado Só se toma de peixe, não resolvi E nesse amor, não acabado E se feita, mas se solta, te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora ainda lenda Quando se escala, se rasga Não se rasga, se rasga Quem esqueceu, não chora Se enrola pela cama Quando se bate o som É que ainda me ama Segura a sobra Segura a sobra Segura a sobra Segura a sobra A roça é a bimãozinha do Zé Volta Deveu a mensagem Você fala, porém, que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é mais ou menos uma calma A solidão é uma madrugada A dor é fome na parede desligada E não a dança, mas se enrave o escravo Som, sintomas e paixão não resolvidas E esse amor não acabado Você deita, mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por ouro Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rasga, se rasga Quem esqueceu, não chora Se me ama Quando se bate o som É ganhar Me ama Prepararam o gogão pra cantar Prepararam o gogão pra cantar comigo já? Só pra responder comigo Pra ver como é que fica Subiu um pouquinho, vamos lá Comigo agora Pode mandar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rapide, se agenda Quem esqueceu, não chora Não se rapide, se rasga Não se rapide, se rasga Quando se bate o som É ganhar É mais um aqui, está no nosso segundo CD Alvindo Maria era uma moça lá da roça Veio morar na palha, você era alegria em outro lugar Lá deixou tudo e veio morar na cidade Olha aí, sua maior felicidade é fazer tchê tchê tchá Marinha tchê tchê tchá 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 Marinha tchê tchê tchá 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 Marinha tchê tchê tchá 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 Uma maior felicidade é fazer tchê tchê tchá Quando chegou a novo namorado O velhinho já cansado Em matéria de lhe dar Todas as coisas o velhinho se babava Quando o marinho anunciava Vou fazer tchê tchê tchá Marinha tchê tchê tchá 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 tchê tchá 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 A gente ainda tinha motivo a pular Do juiz, eu tenho que parar a vacina A perdida da torcida, Maria, vê, tcham, tcham Tcham, 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 tcham 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 A perdida da torcida, Maria, vê, tcham, tcham Ô, que acertada de farro, eu odeio não, rapaz Quando tem baile, vem, diminui, sai A bota tomara que cai, mas tudo pra gravar A baseada vem chegando e perguntando Se não viu a invenção, a Maria, vê, tcham, tcham Maria, vê, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Maria, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Maria, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Se não viu, vai dançar A Maria, tcham, tcham É, tcham, 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 tcham Tchá, 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 mania, tchá, tchá Tchá, 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 mania, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Mas quem compra, mas de três Ela faz, tchá, tchá Oh, oh Oh, oh Oh, peraí, meu irmão Não tô ouvindo Você tá indo, cara Sou italiana, minha mãe é espanhola No parreno da sacola, nada pra me incomodar Tudo acolhoso, doce ou se eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria Tchê Tchê Tchá Maria Tchê Tchê Tchá 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 Maria Tchê Tchê Tchá 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 Maria Tchê Tchê Tchá 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 Quero ouvir, quero ouvir vocês bem forte como é que é Maria Tchê Tchá Tchá Maria Tchê Tchá Maria Tchê Tchá Tchê Tchá Tchê 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 Tchá Maria Tchê Tchê Tchá Maria Tchê Tchê Tchá Tchê Tchê Tchá Maria Tchê 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 Tchá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Apre sua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar em paz Sem o teu carinho não sei onde vou Ternido estou pra se esconder Teu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Teu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Teu beijo de mel, olha aí pro dente Teu corpo carente, muito sedutor Não sei se o que é o irreverente Mas ficou na gente abatando a luz É, o que mais quero é dormir nos seus braços E a porta a acontecer Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Apre sua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar em paz Sem o teu carinho não sei onde vou Ternido estou pra se esconder Não vai ser desse jeito, não vou te perder Teu beijo de mel, olha aí pro dente Teu corpo carente, muito sedutor Não sei se o que é o irreverente Não sei se o que é o irreverente Mas ficou na gente abatando a luz Pra cima É, o que mais quero é dormir nos seus braços E a porta a você Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder É, o que mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito, não vou te perder Meu amor eu quero, adoro assim Meu amor eu quero, adoro assim Não vai ser desse jeito que vou entender Quando penso em você, eu juro, não faço mais nada No trabalho eu perco o sentido, não sou mais ninguém Ainda bem que estou com você, isso é pra mim Se existe no mundo outro homem mais feliz que eu, eu não sei Não vou esquecer se alguém vai te dizer Com palavras não dá pra dizer o que sinto por dentro Nem com gestos, mensagens, com leite, embaixo do portão Eu espero que você não mude o seu jeito de ser Ao ouvir essas frases, pois isso são coisas que saem de dentro do meu coração Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Reserva minha filha, uma raspinha pro papai Já tá garantida a sua raspinha Puxa o pole, bebê Olha Quando eu penso em você, eu juro, não faço mais nada Ainda bem que estou com você, isso é pra mim Se existe no mundo outro homem mais fiel que eu, eu não sei Não vou esquecer se alguém Com palavras não dá pra dizer o que sinto por dentro Nem com gestos, mensagens, com leite, embaixo do portão Eu espero que você não mude o seu jeito de ser Ao ouvir essas frases, pois isso são coisas que saem de dentro do meu coração Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não me pegue o nariz para o mundo com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar O mal que se faz se paga aqui Não tenha dúvidas Oi O cheiro pra tudo Tá bem? Segura, Fernando, gente volta de olho em tu, bicho Não vou dizer que não preciso de você Porque não sei o meu destino qual vai ser 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 E o mal que a gente faz, paga aqui E quando você vier de querer Então eu vou poder dizer Vem mais pra perto, venha Eu sei que esse mundo é grande E o mal que a gente faz, paga Bota mais pra cá, gente E quando você vier de querer Então eu vou poder dizer Não quero mais viver Tão sempre com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem que ver Não quero mais viver Tão sempre com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem que ver Não quero mais viver Não quero mais viver Tão sempre com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem que ver Meu caro Hélio Barbosa O Márcio Pedro Vou com vontade de abraçar Te dar um beijo Te matar o meu desejo Ficar junto de você Vou com vontade de abraçar Te dar um beijo Te matar o meu desejo Ficar junto de você Faixando o tempo que eu ando te procurando Não encontrei Não encontrei Não sei onde você está Me telefona, me dá o seu imenso De você eu não esqueço Que eu só quero te amar Me telefona, me dá o seu imenso Me telefona, me dá o seu imenso De você eu não esqueço Que eu só quero te amar Diga seu nome pra voltar Na minha agenda Me compreenda que eu sou do você Vem me dar amor Vem me dar prazer Quando a salva me me aperta Eu fico louco pra te ver Vem me dar amor Vem me dar prazer Quando a salva me me aperta Eu fico louco pra te ver E a mulher que gosta de homem Dá um grito Então baixe na mão da mão Cadê o grito de sobra? E só chorando, meu amor Vem me ver Meu coração sente a falta de você E só chorando, meu amor Vem me ver Meu coração sente a falta de você Tô com vontade de abraçar Te dar um beijo Te matar o meu desejo Ficar chupo de você Tô com vontade de abraçar Me telefona, me dá o seu interesse Me telefona, me dá o seu interesse De você eu não esqueço Que eu só quero te amar Diga seu nome pra voltar Na minha agenda Me compreenda que eu sou do você Vem me dar o seu interesse Vem me dar o seu interesse Vem me dar prazer Quando a salva de mim Vem me dar o meu interesse E me dar o seu interesse Quando a salva de mim Eu fico louco E nem me avisou Me diga o que te fiz Para se mandar Será que já estou brincando Com meus sentimentos Será que já esqueceu De quem tanto me chamou Eu nunca te magoei Para me deixar Eu sempre te dei a boa Até demais Mas quando você voltava Eu estava te esperando A gente já conversava O nosso amor Pá gente que a gente se ama A gente se puxa Que a gente se beija Que a gente se gosta Que a gente se chora Como é hora de ir Pá gente que a gente se ama A gente se puxa Que a gente se beija Que a gente se tola Que a gente se gasta Que a gente se agora Como é hora de ir Atenção os vascaínos Chega mais perto do palco Cadê o verdão palmeira Amor, você foi embora e nem me avisou Diga o que te fiz para se mandar Será que já sou brincando com meu sentimento Será que já esqueceu de quem tanto te amou Eu nunca te amei pra me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou tá te esperando Pra gente, quem tá de bem com a vida Levanta os olhos, braço, vai sim A gente, a gente se ama, a gente se puxa A gente se beija, a gente se volta A gente se gosta, a gente se ama Quando é hora de amar A gente, a gente se ama, a gente se puxa Quando é hora de amar A gente, a gente se ama, a gente se puxa A gente se beija, a gente se volta A gente se gosta, a gente se adora Quando é hora de amar A gente, a gente se ama, a gente se puxa A gente se beija, a gente se doa A gente se gosta, a gente se adora Quando é hora de amar